Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos pegar nosso caderninho de atividades, né, de língua portuguesa, pra gente tá fazendo uma revisão pra nossa prova de português. Então, vamos abrir nosso caderno de atividades de português na página 25. E vamos lá, senta que lá vem história. Biografia número 12, leia o texto a seguir. Neil Armstrong, conheça a história do primeiro homem a pisar na lua. A estaduniense, ou estaduniense, Neil Alden Armstrong, foi astronauta, engenheiro, aeronáutico, piloto militar e professor que fez história em 1969, ao ser o primeiro homem a pisar na lua. Ele era considerado por pessoas próximas um homem sereno, quieto e extremamente focado e dedicado, além de ser capaz de agir com rapidez e precisão, mesmo em situações em que era submetido a muita pressão. Abaixo, conheça um pouco da história do astronauta. Infância. Extraordinário aos olhos dos outros, Armstrong tinha uma vida pessoal tão pacata que beirava o tédio. Nascido em 5 de agosto de 1930, na cidade de Vaca-Poneta, Órrio, nos Estados Unidos, era considerado o certinho da família. O menino prodígio, incentivado pela irmã, pela mãe, Viola Armstrong, adquiriu gosto pela leitura desde pequeno e aos 3 anos de idade já lia placas de rua. No primeiro ano de ensino fundamental, ele leu mais de 100 livros e, na série seguinte, foi pego por um professor lendo para alunos da quarta série, Juventude. Em 1940, aos 10 anos, Armstrong conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério, um trabalho que lhe rendia 10 centavos por hora. Posteriormente, incrementou seu currículo como auxiliar de padaria, foi funcionário administrativo de uma mercearia e depois de uma loja de construção. E ainda fez entregas para uma farmácia, ganhando 40 centavos por hora. Começo da carreira. Assim que se formou, foi aceito no programa de cadetes da aviação marinha e foi para a Universidade de Purdue, no estado de Indiana. O programa tinha duração de 7 anos. Desde 2 anos, foram destinados obrigatoriamente a estudar engenharia aeronáutica dentro da sala de aula. Em 1950, receberam a sua insígnia com uma espécie de distintivo das forças aéreas. E em 1955, conseguiu se formar em engenharia aeronáutica. Tempos depois, ele entrou para o Conselho Nacional de Aeronáutica, NACA, que posteriormente se tornou a National Aeronautics and Space Administration, NASA. Casamento Casamento No dia 28 de janeiro de 1956, Armstrong casou-se com a ex-colega de faculdade, Janette Chiaron. O matrimônio gerou três filhos, Eric, Alan, Karen e Mark. Apolo 11 Em 1969, Armstrong enfrentou o que seria a sua missão mais importante. Ao lado de Michael Collins e Buzz Aldrin, ele foi selecionado como um dos integrantes do primeiro grupo da NASA, que iria até a Lua. Ao chegar à Lua, ele e Buzz saíram da nave, enquanto Collins ficou dentro do módulo lunar. Foram quase três horas caminhando, conduzindo experimentos científicos, coletando amostras e tirando fotos da Lua, inclusive de suas próprias pegadas. A missão foi televisionada para a TV e até hoje gera controvérsias. Teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de cinema e que nunca nenhum homem foi à Lua. Então, agora nós vamos responder algumas questões. Nós vamos aí para a questão de número 13, sobre quem é essa biografia. O que a gente vai estar escrevendo aí, pessoal? Sobre o astronauta Neil Armstrong. Ponto final. Exercício número 14. Qual era a nacionalidade do biografado? Estaduniense, que significa que ele nasceu nos Estados Unidos, né? Número 15. Destaque do material de apoio, os anos e os acontecimentos da biografia de Neil Armstrong. Em seguida, complete o quadro com os principais fatos da vida do astronauta. Então, como é que vai ficar esse quadro aí, depois que vocês colarem? 1930, nasceu Neil Armstrong. 1940, conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério. 1950, recebeu o distintivo das forças aéreas. 1955, formou-se em engenharia aeronáutica. 1956, casou-se. 1969, foi selecionado para integrar o primeiro grupo da NASA e a viajar para a Lua. Então, vocês colem direitinho aí, né? Cuidado para não passar muita cola, para não rasgar a página depois. Então, agora, nós vamos para a página 27, falar sobre concordância verbal, parte 2. Exercício 16. Releia um trecho da biografia de Neil Armstrong. Ao chegar a Lua, ele e Buzz saíram da nave, enquanto Collins ficou dentro do módulo lunar. Letra A. Circule de vermelho o verbo que está no pretérito e na terceira pessoa do plural. Então, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vão circular a palavra saíram. Depois, vocês vão pegar o lápis verde e vão circular de verde o verbo que está no pretérito e na terceira pessoa do singular, que é ficou. Complete as frases, escolhendo a concordância verbal correta. Letra A. O astronauta pisou na Lua. Letra B. Eles contribuíram para o sucesso da missão. Letra C. Eles receberam os astronautas com homenagens. Letra D. A missão foi transmitida para a Terra. Exercício de número 18. Reescreva as frases da atividade anterior, alterando a pessoa do verbo. Para isso, transforme a terceira pessoa do plural em terceira pessoa do singular e vice-versa. Siga o modelo. Letra A. Os astronautas pisaram na Lua. Letra B. Ele contribuiu para o sucesso da missão. Letra C. Ele recebeu os astronautas com homenagens. Letra D. As missões foram transmitidas para a Terra. Ponto final. Palavras com terminação ISAR ou ISAR. Para lembrar. As palavras primitivas não derivam de outras. Já as palavras derivadas são formadas a partir das primitivas. Geralmente, quando a palavra primitiva tiver a letra S, na última sílaba, os verbos derivados dela terminarão em ISAR com S. Quando não tiver S, a terminação será ISAR com Z. Então, escrevam o importante aí em cima desse quadrinho, pessoal. Então, vamos para o próximo exercício aí na página 28. Exercício número 19. Complete a tabela com a grafia correta das palavras derivadas. Hospital. Hospitalizar. Colônia. Colonizar. Aviso. Avisar. Pesquisa. Pesquisar. Final. Finalizar. Piso. Pisar. Moderno. Modernizar. Então, agora, no exercício 20, vocês vão localizar no caça-palavras, quatro verbos que são exceções às regras de ISAR ou ISAR. Vocês vão estar encontrando aí. Parabenizar. Catequizar. Hipnotizar. E enfatizar. Agora, copie as palavras derivadas comparando-as com suas primitivas. Catequese. Catequizar. Parabéns. Parabenizar. Hipnose. Hipnotizar. Ênfase. Enfatizar. Então, escrevam bonitinho, façam a letra caprichada. E qualquer dúvida, a tia Rê tá aqui pra orientar vocês, tá bom? Não deixem de estudar, que as avaliações estão aí, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.